Olá, esse aqui é o terceiro vídeo do método de camadas do cubo mágico 3x3. Nesse terceiro vídeo, eu vou te ensinar a fazer a segunda camada, que é esses cantinhos aqui. Os dois vídeos anteriores, eu ensinei você a fazer a cruz branca e os cantos brancos. Se você não pegou direito, não entendeu, você pode voltar lá e rever. Eu ensino direitinho, de uma forma bem explicativa. Para você fazer a segunda camada, preste atenção, você tem que estar com a primeira camada toda correta, como está aqui desse jeito, repara. Verde, azul, tudo correto. E outra coisa para você poder fazer é que esse centro aqui tem que estar na mesma cor desse lado aqui, na primeira camada. Por que eu falo primeira camada? Porque a gente vai resolver de baixo para cima. A face branca vai ficar para baixo e a face amarela vai ser oposta. Então, agora vamos fazer esses cantos aqui. Primeiro, você tem que procurar aqui em cima. Aqui em cima, não é nos cantos. Você vai procurar aqui em cima, nesse meio aqui de cima, uma peça que não tenha o amarelo. Presta atenção. Uma peça que não tenha amarelo, por exemplo, essa aqui, verde e laranja. É isso que eu estou procurando. Essa que tem aqui o amarelo, não é isso que eu estou procurando. Então, vou deixar para lá. Essa aqui, não tem amarelo, não tem amarelo. Então, por enquanto, eu tenho aqui três peças para trabalhar. Vamos trabalhar com essa aqui primeiro. Laranja e verde. O que eu vou fazer aqui? Eu vou relacionar essa cor aqui, laranja, com o centro aqui. Está errado. Laranja com azul. Está errado. Então, eu vou girar em cima. Girar em cima, laranja com laranja. Por enquanto, até ir aí tudo bem. Vou procurar aqui em cima, uma peça que não tenha amarelo. Nem aqui e nem aqui. E vou correlacionar essa cor aqui, com esse centro aqui. Tá? Se você está gostando do vídeo, deixe seu like. Curte aí o nosso vídeo. Se inscreva no canal, hein? Vamos seguir aqui, fazendo a segunda camada. Agora, preste bem atenção. A gente vai encaixar essa peça aqui, laranja e verde. Aqui nesse canto, laranja e verde. Essa peça aqui, laranja e verde. Vai encaixar aqui, nesse canto, laranja e verde. Mas, para isso, eu tenho que colocar essa peça aqui. E agora, eu vou fazer um algoritmo. O que é um algoritmo? É uma sequência de movimentos já ensaiados. Para resolver essa situação. Para eu colocar essa peça aqui. E não desfazer o que você já fez. Porque isso aqui já deu um trabalhão. Vamos lá. Vou bem devagarinho para você gravar. Talvez você não grave de primeira. Isso já aconteceu comigo. Eu demorei uma semana para aprender a fazer isso. Eu vou te ensinar de primeira. Você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. Até chegar o momento que você não precisa mais ver vídeo. Para gravar o algoritmo. Que é, nesse momento aqui, encaixar essa peça aqui. Vamos lá. Primeiro. Agora que eu já entendi que essa peça vem para cá. Eu vou botar o cubo assim na minha frente. Essa posição aqui. Na minha frente. Eu não vou jogar com o cubo assim. Vou ficar com o cubo assim. E como essa peça vem para cá. Eu vou gerar a face de cima. Para o lado oposto. Assim. Lado oposto. Então a peça está aqui. Mas continua segurando o cubo assim. Na sua frente. O lado aqui que está errado. Esse aqui que está errado. Eu vou subir com ele. Sobe. E essa peça que está aqui. Que é a minha referência. Eu vou jogar para trás. Vai vir para cá. Para trás. Mas mantenha o cubo assim. Com esse meio aqui. Laranja virado para você. Agora vamos desfazer esse movimento. Consertando tudo que a gente fez. Vamos descer esses dois aqui. Essas duas peças para baixo. Repara que vai ficar uma peça com o lado branco aqui na sua direita. Você volta. A parte de cima. Agora você tem uma peça branca aqui na sua frente. E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de pesca. Essa peça aqui. Laranja verde. Ela vai fazer isso. Vai pescar. E repara que ficou aqui das mesmas cores. Verde com verde. Laranja com laranja. Mantendo sempre. Esse centro velho para você. Agora vamos girar somente em cima. Para a esquerda. Repara que temos aqui. Uma linha com três peças brancas. E agora vamos descer. E agora vamos descer. Dessa forma. A peça que estava aqui. Ela veio para cá. Que é o laranja e verde. Eu vou fazer de novo. Mais três vezes aqui. Para a gente pegar. Por que? Nesse caso aqui. A peça que estava aqui. Ela veio para cá. Pode acontecer da peça que estava aqui. Vim para cá. Então a gente vai fazer o mesmo algoritmo. De forma espelhada. O mesmo algoritmo. De forma espelhada. Vamos lá. Vamos procurar. Uma peça que. Não tenha o amarelo. Essa daqui. Laranja e azul. Vamos fazer a mesma coisa. Colocar aqui. Essa cor laranja. Com esse centro laranja. Então eu vou segurar o cubo assim. Com centro laranja para minha frente. E essa peça aqui. Laranja e azul. Ela vai vir para cá. Laranja e azul. Vai vir para cá. Laranja e azul. A gente vai fazer o mesmo algoritmo que eu fiz. Mas de forma espelhada. Fica tranquilo que eu vou fazer bem devagar. Essa peça. Vai vir para cá. Essa peça laranja e azul. Vai vir para cá. Laranja e azul. Então a face de cima. Primeiro. Eu jogo para o lado oposto. Que é para cá. O oposto daqui. Quando eu falo oposto. Falo no oposto. Com referência a isso aqui. E a nossa peça de referência é essa daqui. E vamos para o lado oposto. O lado errado. Sobe. E a peça de referência aqui. Azul e laranja. Laranja. Eu jogo para trás. Ok. Agora vamos descer. Esses dois brancos aqui. O branco que está aqui na minha esquerda. Volta. Para a minha frente. E agora eu faço a pesca. Ó. Azul e laranja. Faz esse movimento assim. Repara que ficou aqui. Azul com azul. Laranja com laranja. E agora aqui em cima. Essa face branca. Eu jogo para a minha direita. Ó. Tenho três peças brancas. E agora eu desço. Então. A peça que estava aqui. Ela veio para cá. Eu fiz o mesmo algoritmo anterior. Mas de forma espelhada. Dessa forma. Já temos duas peças. Da segunda camada. No lugar certo. Agora vamos ter que corrigir. Acertar essas duas aqui. Agora vamos acertar. Esses dois cantos aqui. Para completar a segunda camada. A mesma coisa. Vamos procurar aqui. Uma peça aqui de cima. Desse meio. Que não tem amarelo. Essa daqui não serve. Vamos trazer essa daqui. Vermelha e azul. Essa peça. Essa peça vermelha e azul. Ela vai vir para esse canto aqui. Vermelho e azul. Vamos fazer o algoritmo. Primeiro. Eu coloco essa peça aqui. O lado oposto. Onde ela vai entrar. Se ela vai vir para cá. Então o lado oposto. É para a direita. E agora o lado errado. Que é essa parte aqui. Ela vai subir. E essa peça aqui. Que eu joguei para o lado. Ela vai para trás. Agora vamos desfazer. Esses dois brancos aqui. Descem. Essa peça branca. Que estava aqui. Na minha direita. Eu jogo para a minha esquerda. E com essa face branca aqui. Eu faço a pesca. Pesquei. Azul com azul. Vermelho com vermelho. E agora eu vou jogar para a minha esquerda. E desço. Então a peça que estava aqui. Ela veio para cá. Fica tranquilo. Se você não pegou esse algoritmo de primeira. Você vai rever o vídeo. Você vai voltar. Você pode botar no modo mais lento. Que você uma hora. Você vai pegar essa sequência. Agora aqui temos aqui. Os três cantos da segunda camada. Estão certos. Só falta esse canto aqui. Que está aqui. Na posição certa. Se eu estivesse aqui no vermelho. Não é isso que eu quero. Porque o vermelho está em cima. E o verde está embaixo. Como o verde está embaixo. Eu vou relacionar aqui. O verde com o verde. Vamos lá. Vamos botar essa face verde para a minha frente. Assim. Vamos trabalhar com ela assim. Essa peça aqui. Vai vir para cá. Então eu jogo para o lado oposto. Subo aqui. Essa coluna errada. Jogo essa peça aqui. Para trás. E desço. Esses dois aqui. Desci. Agora. Essa face branca aqui. Que está na minha direita. Ela vem para a minha frente. E agora eu faço uma pesca. A pesca é assim. Vermelho com vermelho. Verde com verde. A peça está na minha frente. E agora eu vou juntar esse branco aqui. Com esses dois aqui. E eu desço. Olha aí. Dessa forma eu fiz a segunda camada. Se você gostou do vídeo. Se você gostou desse tutorial. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E agora eu vou deixar aqui um vídeo. Que é a próxima etapa. Que é a etapa da cruz amarela. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.